Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo sobre leitura das mãos e hoje eu vou estar analisando a palma da mão de Kate Middleton, não apenas a palma da mão, mas também o formato da mão dela, aliás eu vou começar essa análise falando do formato da mão dela, as imagens que eu trouxe aqui foram as melhores que eu consegui encontrar, não dá para perceber determinados traços nas mãos a partir dessas imagens, eu liguei para a Kate, pedi para ela me enviar umas imagens melhores, mas ela não quis me atender e eu vou começar já falando aqui que a Kate, ela tem uma mão do tipo água, que é uma mão retangular, estreita, com dedos longos Então, para começar, já sugere uma pessoa que é refinada e com grande sensibilidade Pessoas que têm este tipo de mão, tipo de mão água, são apreciadoras de arte, da beleza, da estética de forma geral E isso pode influenciar no estilo de vida que a Kate tem, pode influenciar nas escolhas que ela faz em relação à forma de se vestir por exemplo, e também no seu envolvimento em causas relacionadas com a arte e com a educação E a segunda curiosidade, é uma coisa que vocês vão encontrar aí, na maioria das imagens em que a Kate está acenando ela tem sempre esses três dedos sempre unidos, o dedo indicador, o dedo médio, o dedo anelar Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês uma imagem que mostra bem isso, está aqui a imagem da mão da Kate Então, a Kate, ela gosta de coesão, ela gosta de união, de se sentir parte do todo A Kate, ela gosta de harmonia Então, daí eu tiro esta primeira informação sobre esses dedos que estão sempre unidos quando ela está acenando Então, tem a ver com esta vontade de fazer parte do todo E também tem a ver, na minha visão, com uma forte conexão que ela sempre vai ter com o filho do meio Que, na verdade, é a filha, não é? Filha que se chama Charlotte E a terceira curiosidade tem a ver com algo que também se nota em muitas imagens Que é o dedo mindinho afastado do anelar Então, eu vou mostrar aqui para vocês Olha só, sempre aparecendo o dedo mindinho mais afastado do dedo anelar A Kate é uma pessoa que personifica esta combinação perfeita da eloquência O dedo mindinho está relacionado a Mercúrio Portanto, tem a ver com se comunicar bem, com falar bem, com ser eloquente E com a independência Eloquência e independência O dedo mindinho afastado é um desejo de ser independente E uma necessidade de ter uma certa independência Lógico, dentro do contexto em que ela vive Então, existe aqui uma propensão para ela ser uma pessoa autônoma E esta habilidade, habilidade excepcional de se comunicar O dedo mindinho afastado dos outros dedos Também tem a ver com criatividade, tem a ver com originalidade Então, isto sugere que a Kate, ela tem uma forma Uma abordagem única Talvez até fora do comum De superar ou de resolver problemas E esta característica, juntamente com sua confiança Reflete-se na forma como se apresenta E interage confortável e confiante Em suas habilidades e decisões Agora, vamos focar na palma da mão Então, aqui, a linha da cabeça Na palma da mão de Kate Middleton Aponta para o Monte da Lua Então, aqui Esta aqui é a linha da cabeça E esta região aqui É o Monte da Lua Então, a princesa Kate é uma pessoa Que ela possui uma imaginação fértil E é uma pessoa que é empática Ela consegue se colocar no lugar do outro Existe aqui, talvez, um interesse da Kate Pelo desconhecido Uma curiosidade pela espiritualidade Eu acho que ela tem uma mente aberta Para a exploração de novos horizontes E, claro, é a linha da cabeça Então, tem a ver com a sua habilidade Para navegar pelas complexidades Vamos colocar assim Da sua vida pública e da sua vida privada Com graça e com competência E esta é uma característica que é fundamental Para a sua popularidade E para o seu papel na família real E reflete profundamente A autenticidade do carácter de Kate Middleton O ponto número 5 É isto aqui, olha Vou colocar aqui Uma indicação entre estas duas linhas Existe uma pequena distância Entre a linha do coração e a linha da cabeça Linha do coração, linha da cabeça O que pode indicar uma natureza reservada Alguém que prefere manter seus pensamentos E sentimentos mais íntimos Protegidos dos olhares públicos Depois tem aqui um sinal místico Na verdade, uma cruz mística Ligando as linhas do coração e da cabeça As duas linhas que eu acabei de mostrar ali Então está aqui, olha Esta aqui É, ao meu ver, uma cruz mística É claro, né pessoal Aquilo que eu falei As imagens, elas não têm A qualidade total dos traços Tem algumas coisas que se confundem Ali nessas imagens Porque elas não têm toda a nitidez Mas está aqui Nesta região Entre a linha do coração e a linha da cabeça Então o primeiro ponto Que eu acho que tem a ver com esta cruz mística É que a Kate é uma alma antiga A Kate é um espírito Que já passou por várias encarnações Então este símbolo místico Sugere que a Kate Tem um papel especial nesta vida E ela tem Ela já nasceu com um destino excepcional Embora, não é Quando ela era mais jovem Ela nem imaginava o que ia acontecer com a vida dela Mas essa cruz mística marca muito isso Ela já viveu Provavelmente ela já esteve Nesta posição em que ela está Noutras vidas, noutras encarnações E também reflete a influência significativa E o impacto positivo Que a Kate Middleton tem Tanto no âmbito público Quanto em causas humanitárias E aí chegamos na linha do destino Agora vamos olhar aqui para a linha do destino Este ramo da linha do destino Nasce aqui Colado à linha da vida E segue até lá em cima Na linha do coração Então isso sugere Que a Kate Ela possui Uma grande resiliência E uma capacidade de enfrentar desafios Desde cedo na vida Então tem uma ligação muito forte aí Com a família de origem dela Então este sinal Ou este trajeto Da linha do destino É um sinal de uma vida Que foi fortemente influenciada Ou que é fortemente influenciada Pelas circunstâncias E pelos valores familiares Então para a Kate Isto pode significar Que a sua família de origem Teve um papel significativo Na formação De suas ambições E na escolha Do seu caminho de vida Então até o final dos dias Da Kate Essa influência da família dela Algo que nasceu lá no início da vida dela Vai ter esta influência E também tem a ver com Ter sido preparada Ou predisposta A assumir Papéis significativos E de responsabilidade Desde cedo Desde jovem Então eu acho que a família De origem da Kate Vai estar sempre ligada A essa capacidade De superar obstáculos Tudo que ela aprendeu Lá no início da vida Vai servir para o resto Da vida dela Ok? Raízes fortes É isto que eu sinto aqui Olhando para esta linha Do destino Da princesa Kate E aí pessoal A oitava curiosidade É Essa bifurcação Que aparece No final Da linha do coração Está aqui Olha Linha do coração Final Tem uma bifurcação E a primeira coisa Que eu quero dizer Sobre isso É que Essa bifurcação Indica que a Kate Ela está destinada A construir Laços Fortes Laços Duradouros Relações Duradouras E eu acho Que tem a ver Com Essa capacidade Natural Que a Kate Tem Essa habilidade Natural Que ela tem Para ser diplomata Ela parece ser Uma pessoa Que sempre Considera Os diversos Pontos De vista Nas suas relações Nos seus relacionamentos E eu acho Que essa é uma Qualidade Que é essencial Para quem É membro Da família real E a bifurcação A bifurcação Na linha do coração Pode representar Um compromisso Profundo Com o bem-estar Das pessoas Que estão Ou que são Mais próximas Dela Com os entes Queridos Eu acho Que isso Mostra Que a Kate Ela dá Prioridade A cuidar Das suas relações Com grande Dedicação E também Com grande Empatia Como eu falei Há uns minutos Atrás E se você quiser Que eu faça Análise Das linhas Das suas mãos Você pode Encomendar Aqui Através Dos links Que estão Aqui na descrição E também Você vai encontrar Aqui na descrição O link Do meu curso De leitura Das mãos E se você gostou Desse vídeo Eu tenho aqui Uma playlist Com dezenas De vídeos Sobre leitura Das mãos Basta clicar No link Que eu deixei Aqui na descrição Compartilhe Com seus amigos Clique no like No gostei No joinha Se inscreva Aqui no canal E ative as notificações E siga O meu Instagram Místico Zen E a gente se vê No próximo vídeo Um abraço E até a próxima Tchau Tchau